Olá, e hoje está falando que é o Gustavo. Hoje eu estou aqui, vamos criar aqui um novo mundo. Hardcore. Vai ser uma nova série Hardcore. Vamos lá. Eu já sei que vou me dar mal nesta modega velha. Agora vamos embora. Vamos embora quando tem barco duro, não é? Então vamos fazer muita coisa boa. Vamos tentar finalizar o jogo no modo Hardcore. É, vai ser bem difícil. Ando lá, meu Deus de céus. Está a mudar muito. Ah, finalmente. Está tudo diferente. É, eu acho que está tudo encravado. É, filho. É. Ah, passei, finalmente. Ok, eu estou aqui. À noite vai ser o maior período do dia porque estamos no meio. Ah, derrubou-me. Vou ter que correr daqui. Meu Deus do céu. Eu só precisava de madeira para começar o jogo. Ah, derrubou-me. Não sei. Não, não me tramei. Pronto, já estou com dois esticos. Vou nadar. Eu tenho que viver para outro lugar, meu irmão. Pronto, isto é, este lugar aqui. É, Larger, está difícil a situação. Vou curar madeira. Nossa, olha que bug. Que bug. Bugado. De quebrar uma areia. Ah, 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 ah. Veja, meu Deus do céu. A única madeira que tem aqui, eu vou fazer um barco. É sério. E também vou fazer uma picareta. Vou aproveitar muito esta madeira. Caralho. Nossa série vai ser... Não, eu já estou com fome. Não, vai ser impossível. Não, eu vou morrer Eu já morri Vou morrer de fome Acabou a sair Não digas que este vídeo vai acabar a sair Não digas Meu Deus Ainda bem que eu não vou gastar madeira a fazer esse tipo Meu Deus se eu não encontrar nenhum animal Eu vou morrer No primeiro vídeo Se eu morrer acabou Mas já sabemos que vai ser por sempre Adeus mundo cruel Pronto Já peguei Foi impressão minha ou eu vou uma vaca? Ah não foi impressão minha Ah queria tanto fazer uma vaca Ah vou levar sepinhos E levar sepinhos E levar sepinhos Eu vou mais que isso Não sei nada Venho aqui Já vou fazer uma pá aqui Sabem ou não Não Eu não me lembro como é que se faz um barco No Minecraft do computador Ah, consegui Consegui Vou ter que viajar A gente vai se ferrar A gente vai se ferrar Não 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 Correr não vai ser mais a solução. Ah, eu esqueci o melhor que esteja aqui. Um table. Está sendo impossível. Só porque eu... Pessoal, eu não vou acabar a sério quando eu morrer. Sabe por quê? Porque eu morrer nascido no pior lugar de todos. Se eu morrer, eu não vou acabar a sério. Vamos começar num novo. Até que já não é o sítio. Ah, espera aí. Com caco dá para fazer comida, não dá? Eu acho que dá, não é? Não havia lá uma coisa para fazer comida com caco? Comentem nos comentários. Ai, mas também não vamos dando os cacos. É vida, é vida, é vida não. É morte. Não, não correr não. Meu, eu estou com muita fome. Não, não, não. Sabe, eu vou ter que ir ao criativo. Não vai dar. Para começar esta série temos que começar com comida. não, não vai dar. Mas pronto, não. Não vai dar. Não vai dar. Ah, já sei o que que tá aí. Entrando, ah... Ah! 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 Ai, agora já dá. É comandinha, mas mod... É! Pronto, agora... Temos que pegar muita comida. Moda-me. Pronto. Só para sobreviventes. Senão não vai ter que comer. Ah, vou comer já. Mas quando acabar esta comida, vamos ter que comer um sabor. Ah, mas preciso mais... Espera aí, vou fazer crafting. Eu tenho que navegar, meu. Senão só os jogos. Minha vida vai ser navegar aqui, meu. Não vai ter como. Quando a noite descer, vai descer o maior perigo de todos. Não vai? Não acha? Não acha? Vai ser difícil. É! Onde é que eu estou? Estou no meio do nada. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Vamos continuar, né? Onde é que eu estou? 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 Vai? Onde é que vamos comer? Não, não! Hum! Encontrei coisas coined. Vamos correr! Vamos correr! Só que Shifter anda mais rápido. Shifter, sai do barco, então polishing! Temos de correr o tempo! O que é que eu encontrei? Está muito bugado! Vai ter que ser aqui para sobreviver Vamos começar a nossa sobrevivência! A fazer mais expansão Eu acho que a nossa Vamos ter que vir aqui Vou usar este cá Depois aqui Vamos alinhar flint Para quando eu quiser Olha eu consegui flint Pronto Vou pegar esta graminha aqui Vou plantar uma árvore E vou voltar a expandir Ah, eu acho que vai ser Ah, eu acho que vai ser Vai ser difícil, achei Olá, morriquinha A única isa que... Hummm Vamos partir desta isa para aquela Ah, ainda bem que eu encontrei esta isa Ainda bem que eu encontrei esta isa Ainda bem que eu encontrei esta isa Aqui parece ser melhor pelo menos Se tivesse... Se tivesse três lanças O que é o meu barco? Ah, não digas que eu perdi meu barco Eu perdi meu barco Não, não, não Agora vamos ter que ir ao criativo Senão não vai dar Hummm 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 Ah, tá quieto Pronto Ah não Ah não Pega madeira rápido Para fazermos uma casa Uma casa! Uma casa!!! Uma casa!! Vamos ter que correr agora Porque com alguma flor vermelha Ai meu deus dos céus, está a ficar de noite, vai, 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 temos que pegar a madeira agora. Ainda bem que agora demora mais para ficar de noite, parece. Ai meu deus dos céus, vai. Vamos tentar construir uma casinha de nada, para só sobrevivermos esta noite. Mas é uma casinha de nada mesmo. Tenho que construir isto rápido, se não, vai. Ah já sei, tenho uma coisa, sei que se eu viver aqui em cima. Posso viver aqui? Vou fazer uma casinha aqui, porque eu tenho uma técnica das portas. Técnica das portas. Vai, vai, vamos ter que viver aqui. Vai, já coloca a gravita inteira, vou fazer uma porta. Tens que fazer portas para subirmos. Ainda vai se virar duas madeiras. Sabe-me para quê que vai se vir estas portas? Esta porta vai se vir com isto. Não. Não. Meu deus dos céus. Que zombi chato. Estou cá para cá. Não, sim, daí. Está cumprindo aqui. Meu e agora? E agora? Não. Estou cá assim. Não vou acabar a minha night vision Não, night vision Acabou a night vision Vou precisar de outra E agora? Eu tenho que sobreviver aqui Ah, se eu tivesse terra Agora o que eu preciso é terra Tenho que matar isso de zumbi primeiro Ok, subi o zumbi Só vou precisar pegar numa terra Pega a terra Corre Está tenso, está muito tenso Vocês viram o que é que estava ao lado de mim? Não, 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 não Não, 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 não Sabem para que é que eu quero esta terra? É para isto mesmo Eu não posso ir as outras aves ali Pegar madeira Mas eu vou ter que fazer parkour E eu não faço muito parkour E mais nem crédito Oh! Vou cobrar só numa lei Eu já vou Só cobrar uma Olha lá Bula! Um cosquinho Em cima da crédito Olha só coisinho Dá carne para a coisa coisinha Queria ter tanto lã Queria ter tanto lã agora Só queria encontrar alguma ilha com ovelhas Vou ter que esperar a noite Ou enquanto Olha Quatro Uma da ilha Mús É Sto, vai ajudar vocês nem sabem o que que eu vou fazer olha pronto já estou cheio de bloco ah não, 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 não que eu vou me noitvideum tá noitvideum ainda falta para a noite acabar mas pelo menos estas terras vão servir para expandir para não cair as sapinhas as sapinhas as sapinhas as sapinhas as sapinhas as sapinhas pronto, tenho mais madeira aqui, um eu vou colocar uma ali olha outra aqui Para que não apareça muito isso, não é? Nesta primeira noite hardcore. Agora... Agora eu posso pegar água para viver. Mas eu vou ter que sobreviver mesmo. Não vai ter outro. Agora vamos esperar. Dá para fazer alguma coisa com o cabo. Não sei lá. Vou fazer uma espada de cactos, não? Não é isso. Eu tenho areia. Posso fazer uma plantação de cactos. Vou fazer uma plantação de cactos. Agora. Vou colocar uma areia aqui. Só vou colocar um cacto para crescer. Não. Já sei. Vamos arriscar. Não, não, não. Pronto. Assim que isso vai crescer. E vou ganhar muito cacto. Já vou começar a tirar isto. Vamos ter que viver pelo mundo. Não, minha terra. Não. Nós vamos ganhar tudo isto. Vamos conseguir aqui. Já está amanhecer aqui. Já está amanhecer aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Estás vendo que eu faço a mesma coisa música com a tua amiga? Foi longe desta terra Eu vou pegar todos os recursos possíveis Aqui da minha casa porque assim fica mais fácil assim Tem mais tamanho não é preciso Já não vai dar aquela terra Aquela terra já foi Consegui! Quebra 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 madeirinha Ah mas eu vou precisar de uma sal Mas vamos para a próxima aí Ah por que que tu vai gostar minha p... Eu vou estar fluindo assim Ai vai 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 Tudo isto. Já sei. Pronto, agora vai ser melhor. Agora está muito melhor. Vou pôr a crepe inteira. Vou pôr a minha crepe inteira. Meu, onde é que está a minha crepe inteira? Está aqui em cima. Vou pôr a crepe inteira. 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 Não, por favor. Vou pôr a crepe inteira. Vou pôr a crepe inteira. Então minerei peda, minerei peda, minerei peda. Pula! Consegui! Oh! Jogada do mestre! Não fazer slabs agora. Até posso fazer slabs com isto, com isto. Não dá para fazer. Deixa-me pegar aqui as vezes pode ser útil. Agora tenho uma picareta melhor. Picareta de respeito. É picareta de pedra. É de pedra já melhor do que a de madeira. Uh! Agora vou mirar daqui. Quero encontrar minérios. Eu queria tanto ter um mapa. Posso pegar um mapa no criativo? Preciso ir atrás de mais madeira. Mas madeira sem refinar. Então... Vamos ter que fazer um novo parque. Olhei! Enquanto eu podia continuar, vou colocar plantação de cactus. Aproveita. Jogada de mestre! Jogada de mestre! Jogada de mestre! Coloca aqui. Coloca... Sai! Pronto! Ai, ai, ai! 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 Eu vou... Vamos lá. Ah, vamos lá. O que eu vou... Tou, tu, tu, tu... Tiu, tu, 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 tu... Tuh, tu, tu. Tui, tu, tu, tu. Eeee... Eeee... Lá, aparado, tivão! O que é isso? O que é isso? Pode ser. É... Não é como é? Não é ali para cima, porque não é só aqui no computador, não é só que está gravando o banqueiro. É gostado que vai por aí? Tô tem um pouco, né? Não é? Assim é bom? Sim, eu vou voltar. Eu vou voltar, sim. Ah... Ah, está aqui. Agora vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos sim, vamos sim. Vamos para o outro lado. Vamos sim, vamos sim. Vamos para o outro lado. Vamos sim, vamos sim. Vamos para o outro lado. Vamos sim, vamos sim. Vamos para o outro lado. Eu não encontro nada, está de certo. Este mar é muito grande, muito maior do que os outros. Ai fêmea, que não deve ter madeira. Vou deixar o meu barco aqui para depois voltar. Mas aqui não vai ter nada, certo? Preciso dar uma marcação de onde é aqui. Eu tenho que ficar aqui. Espero que eu não morra. Se eu colocasse mais um bloco. Eu morria. Está ficando noite. Holy moly. Corre. 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 Help me please. Se vocês quiserem gravar comigo amanhã. Vocês tem que subscrever-se no canal. Deixar o like e a gente se vê do vulgar. Em Portugal. Eu vou acabar contigo. Com o meu machado. O meu machado é bom. É super bom o machado. Toma. 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 Com o meu machado, não tem problema, não tem problema. Com o meu machado é bom. A noite está tensa, eu vou gostar da mamãe Saturno. Então os dois zumbis estão a vir. Não tem nada atrás de mim. A gente tem um e um forte. Está bem, minha total. Sai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Sai, eu acho que saiu. Está difícil, está difícil. Eu acho que está quase a acabar o vídeo. Se não, olha só que está vindo. Preciso do meu barco. O meu barco está ali. Desvistei as aranhas. É por aqui no final. Vou acabar este vídeo. Isto aqui é o telemóvel que está lá em cima. Não, isto é do meu telemóvel. Pois, do teu, que está lá em cima. Sim. Eu ponho a carregar então, é? Está bem. E depois, olha, estava aqui a alberta por lá com as encadidas. Ah, isto. Tchau galera. E até mais. Acabou o vídeo. Não se esqueça. Deixe o like. E inscreva-se no canal. Eu vou dar uma gunpowder. Para cada um. Um monte de carne boa. Sim, um monte de carne muito boa. De um bifão. Quem deixar o like vai receber um bifão. Quem deixar e subscrever vai ganhar 10 bifões. E quem ativar o sininho vai ganhar mais vídeos meus. E 100 bifões. É. Já estou a fazer as entregas aqui ó. É, já fiz as entregas. E tchau. E até a mais.